São Leão Magno, Papa e Doutor da Igreja Nascido na Etrúria e elevado à Cátedra de Pedro em 440, foi verdadeiro pastor e pai das almas, esforçando-se por firmar de todos os modos a integridade da fé, defendendo corajosamente a unidade da igreja, repelindo com todas as forças ou, pelo menos, abrandando as invasões dos bárbaros com toda justiça, mereceu o cognome de Magno. Morreu no ano 461 A Servidão Especial de Nosso Ministério Dos Sermões de São Leão Magno, Papa Embora seja a Igreja de Deus toda ordenada em distintos graus, de forma a subsistir a integridade nos diversos membros do corpo sagrado, Todos, no entanto, no dizer dos apóstolos, em Cristo somos um. Ninguém está tão separado do outro pelo ofício que até a mínima porção não pertença à conexão da cabeça. De fato, na unidade da fé e do batismo, nossa sociedade não conhece discriminações E é geral a dignidade, segundo a palavra do santo apóstolo, Pedro Quais pedras vivas deixai-vos edificar como casas espirituais, um sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais aceitos de Deus por Jesus Cristo. E depois também disse Vós, porém, raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido Portanto, a todos os renascidos em Cristo, o sinal da cruz torna reis A unção do Espírito Santo consagra sacerdotes De forma que, afora a especial servidão de nosso ministério Saibam todos os cristãos espirituais e racionais Serem consortes da raça real e do ofício sacerdotal Que demais régio do que ser o Espírito submisso a Deus, Senhor de seu corpo E que demais sacerdotal do que entregar ao Senhor a consciência pura E oferecer as hóstias imaculadas da piedade no altar do coração Sendo obra pela graça de Deus comum a todos Contudo, é piedoso e louvável de vossa parte Alegrar-vos como honra vossa pelo dia de nossa elevação Que se celebre no corpo todo da igreja O único sacramento do pontífice Que pelo ungüento derramado da bênção Desceu com mais abundância nos superiores Mas não com menor liberalidade nos inferiores Havendo assim diletíssimos Pela participação neste dom Grande motivo de alegria em comum Mais verdadeira, no entanto, para nós E mais excelente causa de júbilo haverá Se não pararmos na consideração de nossa pequenez Porque muito mais vantajoso e mais digno Será erguermos a força do Espírito Para contemplar a glória do Santíssimo Apóstolo Pedro E de preferência neste dia Venerar aquele que da própria fonte dos carismas Foi abundantemente regado Para que tendo recebido sozinho Nada seja transmitido a alguém Sem sua participação O verbo feito carne Já habitava em nós E para restaurar o gênero humano Cristo todo se entregará Amém E o conhecimento Amém 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 Legenda Adriana Zanotto